É o aniversário do Brasil. Eu acho que ali nós consolidamos a nossa situação de país soberano e que estava no cenário mundial a partir daquele momento como um país independente. Houve algumas tentativas de macular essa independência, nós conseguimos reagir a todas elas. Com isso o Brasil se uniu mais ainda em torno da figura na época do imperador e ao longo do tempo nós fomos fazendo que cada vez mais o Brasil fosse respeitado como uma nação soberana, independente e com enorme capacidade no cenário mundial.